A USCIS realizou entre os dias 27 e 30 de abril o primeiro simpósio internacional de comunicação. O evento foi promovido em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo, a UNIP, a Universidade de Colima no México e a Fundação Pró-Memória de São Caetano, com a participação de estudantes e pesquisadores de países latino-americanos. A gente tem a ideia de fazer outros eventos, publicações, outros trabalhos em conjunto com esses programas dessas universidades. Então o evento funciona muito para abrir o programa, para levar, trazer pessoas para cá e também a gente apresentar trabalhos e pesquisas lá. O objetivo do simpósio foi estimular as pesquisas em comunicação voltadas à cultura, à memória e às narrativas orais. Esse tema está alinhado, na realidade, com as duas linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui. Nós trabalhamos as questões das comunidades e as linguagens. E nesse caso, nós vamos discutir justamente essas questões da memória relacionadas a esses dois eixos. É o primeiro evento que eu estou participando aqui, nesta universidade, em São Caetano. Tem uma seleção de palestrantes muito interessante. O trabalho que eu vou apresentar no GT, que eu vou participar, é sobre uma comunidade em Paraibuna, que é uma cidade do interior também, próximo de onde eu estudo lá, onde eu trabalho, em Taubaté. E a gente fez um registro de narrativas orais da comunidade, do pessoal, como eles vivem, como eles moram, as tradições locais, as danças. Durante o encontro, foram apresentados trabalhos de mestrado, doutorado e iniciação científica. No caso da pesquisa, a iniciação científica é um momento fundamental para quem faz graduação. É uma abertura, como o próprio nome diz, a iniciação científica. É um primeiro contato que um aluno de graduação tem com a pesquisa acadêmica, com a pesquisa científica. Isso poderá abrir mercado de trabalho, isso ajuda a formação intelectual do aluno. Então é uma forma de programa de pós-graduação ajudar também a graduação, a formação de um aluno, no caso de comunicação. De forma pioneira, estamos reunindo pesquisadores que estudam memória no âmbito da comunicação. E superamos bastante as expectativas iniciais em relação ao nosso projeto. Em média, 250 pessoas participaram dos debates e apresentações de trabalhos e pesquisas no campo centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Hoje temos mais de quase 200 participantes, mais de 160 trabalhos envolvidos. Então, realmente dá um peso grande para a Universidade. É uma honra muito grande poder sediar esse evento na nossa escola, em parceria com a Unip, com a Metodista, e com o patrocínio da CAPES, da FAPESP, com esses recursos para a realização desse simpósio. O número de inscrições foi muito grande, o que deu um trabalho, mas foi prazeroso, é claro. Legenda Adriana Zanotto